Direto ao ponto. O Direto ao Ponto com a participação do médico e gourmet doutor Marcos Frank pra falar sobre a origem do macarrão. Hoje é o dia do macarrão, é isso? Bom dia, tudo bem? Bom dia, depois da nossa polêmica da semana passada aí com o bife de fígado, né? Que dividiu o mundo, divide o mundo o bife de fígado, né? O macarrão já é algo que une o mundo, né? É difícil alguém que não que não coma massa ou não tenha, pelo menos, algum molho que goste. E hoje, por coincidência, é o dia do macarrão. A Itália é que nem o Brasil, de vez em quando eles criam uns dias meio estranhos lá, o dia do tomador de mate, o dia da não sei o que lá, e criaram o dia do macarrão durante um congresso mundial de pasta, né? Que é como eles chamam a massa em Roma lá em 1995, criaram o dia da massa. A gente não sabe bem qual é a origem da massa, mas a não tem nenhuma dúvida que quem levou a massa ao que ela é hoje em dia foram os italianos, né? Eles talvez não tenham criado a massa e é isso que a gente vai discutir aqui daqui a pouquinho, mas eles levaram a massa ao seu extremo e hoje em dia todo mundo relaciona a massa com culinária italiana. Tem gente que diz que a massa surgiu na China, que lá durante a dinastia Han, antes de Cristo ali, já tinha uma massa feita a base de farinha de trigo ou de milhete, que era cortada em fios, deixada pra secar e depois era cozida em água e depois se colocava ela junto com o molho. É a receita que a gente usa até hoje. Mas tem uma outra versão, também aceita, que diz que não, não foi na China e que ela foi criada pelos árabes em Jerusalém no século V e que isso era uma espécie de farinha cozida em água lá, que era usada e era usada também nos ritos judaicos, mostrando que essa convivência nem sempre pacífica entre árabes e judeus já vem de muito tempo lá. E conta a história ainda que quando os árabes conquistaram a Sicília, lá no sul da Itália, eles levaram a massa pra Itália e de lá então foi se espalhando por toda a Itália. Outra versão traz um dos principais personagens da história do macarrão, que é o navegador italiano Marco Polo, que não foi por mar, mas foi por terra até a China e ele chegou, passou 24 anos na China e quando ele voltou a Veneza, ele teria trazido receitas lá de massa e foi ajustado. E a história menos conhecida e menos crida é de que havia um marinheiro chamado espagueto e que aí o espagueto virou espaguete. Essa aí não é muito aceita e é uma versão ainda de que a macarrão surgiu foi na Itália e que não é bem bem assim e que os italianos que criaram isso com o nome de macarone. Independente de quem foi que criou, esse é um prato, né? Só que durante muito tempo, pelo preparo e por algumas coisas lá, era mais pra elite, porque era, tinha que produzir artesanalmente, tinha que moer o trigo, às vezes com com os pés, né? E chegou num ponto lá que o negócio ficou meio relaxado e aí o rei lá, o Francisco I exigiu mais mais higiene na produção, né? A pessoa que não não tava lavando nem os pés, né? Pra fazer a tal da massa lá e aí surgiram as prensas hidráulicas, primeiro de madeira, começaram a prensar e é parecido com o processo que a gente até usa até hoje pra produzir massa. Então, depois disso a massa ficou na Itália, depois quando os italianos, durante lá, a grande fome na Itália, migraram pro Brasil, migraram pros Estados Unidos, a massa se espalhou pelo pelo resto do mundo e aqui no Brasil também com as famílias italianas que vieram trabalhar nas fazendas de café do sul e do sudeste. Pra terminar aí, o Brasil hoje é o terceiro maior consumidor de massa, perdendo pra Itália e pros Estados Unidos. Então essa é a história aí do... Itália tem uma população bem menor que a nossa, né? Então... Isso, exatamente. Talvez se for pegar, então, a relação de consumo por pessoa, Itália deve estar em primeiro lugar, porque Estados Unidos tem uma população gigantesca, né? Isso. Se nós for pensar em consumo per capita, sem dúvida, é que a Itália ganha e assim, ó... O carboidrato mais comum no Brasil, se a gente pensar, é o arroz, né? A gente consome muito arroz durante todo o dia. E o grande prato da Itália é massa. Eles realmente, eles até tem risoto lá e tudo mais, mas quando a gente vai pra Itália, a massa é onipresente, né? E eles têm 500 tipos diferentes de macarrão, de corte, desde recheado, seco, fresco, com grano duro. E a receita que a gente vai dar hoje é uma receita aí, é... Chamada de massa carbonara, né? Que é feita com... A gente faz... A receita que a gente dá aqui é com bacon, eles usam guanciale, que é uma espécie de bacon feito com a bochecha do porco. Isso é difícil de encontrar no Brasil. A gente usa a receita aqui, usando então um bacon e em vez de usar o queijo pecorino, que também é difícil de encontrar, a gente usa o parmigião ralado e a gente conta ali o segredo de fazer a carbonara. O segredo da carbonara é fazer uma cremina, é pegar o queijo, botar um pouquinho de líquido, bater ele bem, depois acrescentar a gema do ovo e depois derrubar isso por cima da massa. Então essa é a receita de hoje e vamos comemorar então. Tem a receita aí pra quem quiser seguir. E a gente hoje no no site do Hungry People nós fizemos lá em parceria com a corretora de seguros Valérios, a gente preparou a receita de carbonara e ensina passo a passo lá como fazer a receita de carbonara. Olha aí o o fígado eu passei, né? Passei a vez, mas a a carbonara tu vai. Carbonara eu vou. É bom demais. É muito bom, né? Massa não tem nada, não vou dizer nada melhor, mas uma das coisas que eu mais gosto é tu vai numa galeteria, por exemplo, começa a vir rodízio de massa, né? Diferentes tipos de massa, diferentes tipos de molho. Daqui a pouco vem um franguinho, vem uma costelinha, é bom demais. Eu sou apaixonado por massa, em especial massa, a minha preferida é alho e óleo. A minha é alpesto. Também é maravilhosa? Eu nem sei qual que é a minha, pode ser, acho que carbonara é uma das principais. Então, então. O que eu tenho gostado muito hoje em dia é tomate seco, é, como é que é o nome da, naquela massa? Um torté e rechata? Um torté e ao molho de tomate seco. Isso é uma coisa que eu aprendi, conhecia pelo menos tempo, mas é uma que eu mais gosto hoje em dia. Vamos fazer uma propaganda caseira, isso tem lá no, na banca gourmet e é fantástico, né? Mas estão, tem 500 tipos de massa, massa rechada, com alpesto, alho e óleo, a putanesca, a matriciana, isso aí não, não, não faltam tipos. Grande abraço, doutor Frank. Um ótimo final de semana a todos aí, a gente viu que o trânsito é meio complicado e pessoas reclamando, né? Hoje eu até estranhei quando eu saí de casa, indo pro pro hospital, porque eu vi a tranqueira pro outro lado, né? Tava acostumado a ver a tranqueira em direção, sentido interior capital e dei de cara com a tranqueira capital interior e depois que eu fui entender que estavam derrubando lá a tal da passarela aí e transtornou um pouco pessoal, né? É, quando a gente menos espera um transtorno em locais que a gente não tá talvez tão acostumado, porque alguns a gente já já sabe que acontece. A sensação que a gente tem falta comunicação, né? Infelizmente sim. Faz parte. Bom fim de semana então e uma ótima pedida aí pra esse fim de semana preparar algum tipo de massa com algum tipo de molho da sua preferência. Hoje 100% aqui, né? Bruno também gosta massa carbonara, então tá aí ó, 100% aqui nisso, diferente da semana passada quando falamos de fígado. E dividiu? Hoje não dividiu. Hoje não, hoje todo mundo aprova. Valeu doutor Frank. Já pessoal, ótimo final de semana.